Vocês conhecem o Baubá? Conhecem o Baubá? Sabe o que é? O Baubá é uma árvore africana, lá do continente africano. Vou achar um vídeo descoberto. E era uma árvore muito maravilhosa. E os nossos ancestrais e o povo negro quanto o povo sequenciar, para vir para cá, por exemplo, o Baubá é muito grande. Muito, muito grande. Depois de vocês procurarem no Google, vocês vão achar. E ele tem um tronco muito grande e dentro desse tronco tem lagos, os animais se protegem, porque é uma árvore muito gigante. Aqui tem um recife. É, o continente africano é muito grande. E aí tem muitas lendas falando do Baubá. Quando nós fomos montar, criamos o nosso coletivo, a gente pensou. Aliás, eu induzi o povo, escolheu o novo Baubá, porque eu fiquei encantada com as lendas que o nosso povo, quando saía de África, eles davam várias voltas pelo Baubá para deixar a memória ali. Porque eles já saíam de lá sem nome, as famílias eram separadas. E aí a gente pôs raiz. Raiz por quê? Porque a gente estava, já desde o início, entendendo que o nosso coletivo ia pintar raiz, Pouso Alegre e região. E Baubá, porque é uma homenagem e uma maneira de a gente criar as nossas memórias e não esquecer da nossa história, da nossa ancestralidade. Eu sou a Maria Tereza, sou lá de Pouso Alegre. Eu sou psicóloga de formação. Fiz alguns cursos, outros depois. Fiz uma pós em saúde coletiva. Depois fui estudando. Quando a gente vai entrando no movimento, você vai fazendo outros cursos, outras coisas, bem que direcionadas para a gente, para a gente se conhecer mais. Até porque, se a gente não procura a nossa história, se a gente não procura se conhecer, a escola que a gente tem aí fora não nos mostra. A nossa história não nos mostra. O movimento negro sempre está resgatando, procurando. A Mauri falou que nós temos grandes pensadores e temos mesmo. Mas a gente acaba descobrindo e vai colocando por aí. É muito graças ao movimento negro que vocês, não negros e até outros negros como eu, acabam conhecendo pensadores e pensadoras maravilhosas, cientistas, pessoas incríveis. Porque, infelizmente, a nossa escola brasileira não mostra a nossa real história, o nosso povo. Huberto, vai porra? Como é que fala que é lá? Não tem nada. Pode deixar no final, não tem problema. É que eu não tinha nem pensado. Daí lembrei, tem um poema falando em pessoas negras, em personalidades, da Conceição e Valisto ali. E eu acho que cabe muito bem. Primeiro, agradecer ao movimento negro campulhense por estar aqui, por estar falando de vocês. Agradecer a vocês pela paciência de estar aqui nos ouvindo. e a gente precisa muito falar de nós para vocês. Mas a gente sempre fala lá no movimento, no nosso coletivo, que mais do que a gente falar, a gente quer que vocês também vão atrás. A gente fala assim, ah, não vou ficar dando aula em tempo todo, né, gente? Eu sempre fico implicando. Porque vocês também, quando eu digo vocês, é você não negra, não preta, a pessoa branca. Tem que se procurar, tem que conhecer. Você da saúde tem a obrigação de saber, eu anoto as coisas, já vou pulando. Tem a obrigação de saber quando uma pessoa negra está te procurando, quando ela está com um transtorno mental. A gente está no setembro amarelo, mas, enfim, nós temos o ano todo. Vamos ouvir e ver esse poema da Conceição? Depois a gente volta a conversar. Vozes de mulher, a voz de minha bisavó ecoou criança nos corões do lado, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revoltas do fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho encoerado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si o ato, a fala, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Obrigada, Ana. A Conceição Evarito, se alguém ainda não conhece, se deu a oportunidade, esse poema da Conceição lembra muito quando eu sentava aqui falando, falando aqui para minha irmã preta, é muito bem isso. Nossa história começou lá atrás, mas não quer dizer que a gente tem que permanecer. Imagino que sua mãe um dia deva ter pensado após a minha filha vai muito além. E é isso que você está, está fazendo. Enfrentou e enfrentou coisas que estão aí. Então, falando da população negra nesse mês de setembro amarelo, a gente tem que falar sempre, eu sempre digo que nós precisamos ser protagonistas gostem ou não, para nós, nós somos. Às vezes, eu fico meio séria, mas eu não sou sempre séria, não acho. Quando vai falar desse assunto, eu vou me empolgando e as coisas vão vindo e não tem como. Então, o setembro amarelo, a gente fala muito dessa conscientização, essa coisa de se olhar para o cuidado, para falar de um mês que se fala do suicídio, tem histórias lá atrás de um rapaz americano que se suicidou, ele não era negro. Mas aí, o movimento foi crescendo e aqui no Brasil começou-se a falar do setembro amarelo, desse cuidado que a gente deve ter com as pessoas, com o suicídio. e a gente tem que ter o tempo todo. Mas, trazendo isso para nós, para a população negra, vem bem essa questão assim, gente. Olha, como eu já falei, o povo negro foi sequestrado de África, lá do continente africano. As famílias foram separadas e foram nos jogando dentro dos porões aos amontoados. Ninguém veio com nome, sobrenome e família. Então, foi uma coisa muito cruel. Então, uma pessoa já saiu de lá totalmente violentada. E, chegando aqui, toda a história, pelo menos que você conheça na real, toda a história da nossa população, ela foi muito violenta. Então, passar por questões de falta de saúde mental é uma coisa que sempre nos percorreu. E aí, falando de escola, como aqui já foi falado, o Beto deu exemplo de quanto ele sofreu de racismo na escola, não foi diferente para a gente. O Amaury falou que ele foi barrado lá no clube, meu irmão também foi e a gente, meu pai falava, não volta lá, não volta lá. O meu pai era, a gente sempre respeitou muito a história do avô, do Amaury, dos nossos homens e mulheres pretos e pretas. E meu pai frequentava muito o 28 de Setembro, ele e minha mãe, para dançar e ele contava as histórias. E meu pai falava, por isso que tem que ir. Era no 28, foi o primeiro, tinha também a União Operária, que era o lugar que a gente se encontrava. A gente se encontrava por quê? Porque a gente encontrava gente igual a gente. E isso sempre foi muito importante, continua sendo. Quando a gente encontra, quando a gente tem um ministro como o Silvio de Almeida, nós temos agora várias outras personalidades negras ocupando o governo, quando a gente vê o Silvio de Almeida, isso dá uma alegria absurda, uma esperança muito grande. Embora estejam muitas pessoas, a gente estava conversando nisso ali no carro com o Amaury, tentando tirar de lá. Porque a gente incomoda quando aparece nesses espaços. Porque quando a gente veio para cá não foi para ser feliz, foi só para servir. Foi para servir, foi para ser violentado sexualmente, o Beco falou ali, foi para ser maltratado, foi para não ocupar os espaços, foi para ir para limpar a casa de pessoas, o dono se sentiram o direito de tocar nossos corpos. E toda esta história de que a mulher é negra, o homem negro é muito forte, aguenta tudo, é mentira, nós somos pessoas. A gente traqueja, chora, fica com raiva, fica com medo, fica tenso, com a vida como de todo mundo. mas como a gente suportou muita coisa para ajudar a construir este país, as pessoas acham que a gente só é forte, forte até mesmo para suportar uma violação dos nossos corpos. E, falando, né, dessa questão da violência, tudo isso é caminho, tudo isso é motivo para nos levar a adoecimentos. Então, quando eu falo assim que o profissional, a maioria dos profissionais é bem nítido isso, são pessoas não negras, as pessoas que estão na saúde. E por uma série de questões, né, dá para a gente voltar outras vezes para falar disso. Uma série de questões passando pela dificuldade de estar, de ir para a escola e de permanecer nela. O fato de uma de uma pessoa negra não permanecer na escola impede de ser técnico de enfermagem, de ser enfermeiro, de ser professor, de ser o médico. Então, quando eu falo que o profissional de saúde que não é negro, que é muito importante que se preste atenção, que se ouça, que estude, que pesquise, que muitas vezes você vai receber lá no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, uma pessoa que está com sofrimento mental, como já falei, se ela não for encaminhada, não for conduzida, não for olhada como uma pessoa que está com sofrimento mental, ela volta para casa com um remediozinho básico, deixa ela em casa que ela teve um surto aqui, então vou dar um remédio para, no caso, o médico, se não tem esse conhecimento dessa doença mental dela, ela vai dormir os dias, vai ficar mais acomodada e depois volta para o trabalho. E isso pode ir acarretando não só nas pessoas negras, mas eu estou aqui para falar do meu povo, por isso que eu estou falando assim, para a gente prestar atenção, porque costuma não se prestar atenção, a gente diz assim, os diferentes a gente tem que tratar diferente. Então, e a gente não está falando isso para ser coitado, a gente está falando isso por conta de todo o histórico que este país ainda não venceu, que é o histórico do racismo. Quando, aqui já foram dados os exemplos, mas quando a gente, o Silvio de Almeida, ele fala muito na questão do racismo estrutural, está lá na base, está na estrutura da sociedade brasileira que a gente não consegue, que a gente não vai à frente, que a gente vai só até uma parte e depois não consegue ir adiante. Não diferente, eu também já passei por isso. Eu sou funcionária da prefeitura, já me aposentei, da prefeitura de Fusoleg, muitos anos. Trabalhei muito nas escolas e trabalhei também na saúde. E aí depois, mesmo enquanto psicóloga, aí eu fui diretora de escola, fui secretária de desenvolvimento social, era uma loucura, Maria Tereza, secretária de desenvolvimento social. Porque as pessoas nos olham e falam, mas como é que você vai? Como é que essa mulher vai ocupar esse cargo? E isso aí você vê na rua, você vê com as pessoas com quem você está liderando. Então, tudo isso, quando eu digo que é preciso olhar para as pessoas diferentes, que são tratadas diferentes como a gente, sempre foi, e ainda nós estamos, já caminhamos, mas ainda temos muito desse racismo, como eu disse, que ele é estrutural na sociedade brasileira, isso ainda acontece muito. Então, a gente precisa entender que as pessoas não são iguais. Quando eu falo que você precisa olhar de maneira diferente dentro do trabalho, nós temos umas questões que a gente lida muito no nosso coletivo e no movimento negro, que o fato de dizer a mulher negra é muito forte, e a gente tem muita pesquisa, tem muita denúncia, tem levantamentos que provam que quando ela, a mulher, ela vai para ter o bebê no hospital, ela recebe menos medicamento para dor. Muitas, e isso eu já ouvi, ela sai, dizia assim, saí do hospital e fui para ter o neném, mas eu não pedi para fazer laqueadura. E ela sai do hospital, teve o bebê e ela foi operada, além do que ela pediu. Porque a gente, eu até não tenho aqui, essa lógica eugenista ainda existe. Quanto mais pessoas pretas a gente tiver, mais a gente vai limpando esse país. Ainda existe sim. Então, como que com toda essa história, com todo esse histórico, com todas essas questões, as pessoas lá do externo. Então, nós tínhamos uma pessoa que participava do colindico, do Baobá, uma pessoa muito jovem. O menino, que ele era um menino negro, muito, um artista. Mas, faz três anos, eu acho, mais ou menos isso. mas aí ele não deu conta. Muito jovem, feliz filho meu e muito. Aí ele não deu conta. E quando não dá conta, o que ele faz? Ele se suicidou. Isso acontece muito com os nossos jovens. O índice de suicídio entre pessoas negras, tem umas coisas que a gente não gosta de ocupar, algumas questões. Mas, a gente ainda é entre a população adolescente, jovem, o índice de suicídio, ele passa de 40% entre pessoas negras, em comparação às pessoas brancas. E aí, falando dessa população e desse nível, dessa qualidade de vida, eu notei que, assim, a população negras, todo mundo deve saber, na sua maioria ainda, ela vive de maneira mais precária, mais vulnerável. Moram nos locais mais longe, naquelas casas menores, umas próximas das outras, que dificultam mais individualidade, dificultam você ter uma vida mais só sua. Hoje em dia, a gente fala muito do trabalho uberizado, a pessoa que trabalha por conta própria. E aí, ela não tem condição de se pensar numa aposentadoria, de se pensar, como eu já falei, em questões de escola. A moradia, ela é precária e também, em decorrência disso, tem a questão da escola. A escolaridade é baixa, ainda somos as pessoas que a escolaridade é mais baixa. Por mais que fale assim, nós temos mais pessoas negras nas escolas, na universidade, mas nós somos mais da metade da população brasileira. Então, a gente poderia estar mais dentro das escolas, poderíamos estar a mais um pouco de lugares aqui e a gente não está. Então, são várias questões que a gente precisa pensar e precisa pensar e cobrar efetivamente dos poderes públicos, políticas públicas que favoreçam a todos, mas, como eu falei, que olhem de maneira diferente para os diferentes, os diferentes socialmente tratados, como é a população negra. e isso vai causando, com certeza, uma baixa autoestima. Causa uma baixa autoestima e eu sempre digo assim, é ruim para todo mundo, é ruim para a gente, mas é ruim para o país, é ruim para a cidade. A pessoa que não produz, a pessoa que não está bem, que não está legal, isso pensando de maneira bem fria, ela vai produzir menos, a gente vai crescer menos. e a gente sempre diz assim, é que, para o país se desenvolver bem, é preciso que haja democracia, é preciso que haja respeito e é preciso que se respeite as individualidades. Como a gente veio para cá, os meus antepassados, eu falo, gente, porque sou eu parte desse povo que, aliás, eu gosto muito. Eu não tenho dificuldade agora, mais velha, em ser uma mulher preta, em ser uma mulher negra. Já tive isso muito mais lá atrás. E desde lá muito atrás, a gente já percebia essa diferença e percebia o quanto a gente pode contribuir mais se a gente tivesse mais qualidade de vida, se tivesse mais respeito. A saúde mental, ela deve acontecer até no TEC, no âmbito da atenção do ciclo social. Falando de sociedade, falando de desenvolvimento, falando de ser, de estar bem, a gente não vai estar bem 100%, ninguém. Sempre, né? Tem dias de baixa. Mas não pode ser dia de baixa de tudo, o tempo todo. Então, essa dinâmica racista que impera no país, a gente combate todo dia. Por isso existem os movimentos negros, por isso existem os coletivos, para tentar ir combatendo isso e alertando, sim, a sociedade, alertando o poder público que precisa que haja políticas positivas, políticas públicas, eficientes para todas as pessoas. Eu não sei como é aqui em Cambuí, em Pouso Alegre, nós temos uma população cada vez mais aumentando de pessoas em situação de rua. Temos muito. E temos muitas pessoas negras neste meio. E aí, essas pessoas estão na rua por vários motivos. A gente sabe que com certeza tem motivos de saúde, mas a gente tem hoje em dia muita questão de uso e abuso de álcool e outras drogas. Quando eu estava na Pucay Cruz trabalhando ainda, eu atendia no CAPES. Mas, no final, agora, antes de me aposentar, eu estava no CAPES. E a gente tem um número muito grande de pessoas em situação de rua. Temos muitas políticas que não acontecem para esta população e atendendo que é só aumentando. que é preciso a gente olhar mais para os lados e ver que, do nosso lado, tem pessoas variadas. Eu sempre vou falar em pessoas variadas. Pessoas diversas. Dentro do movimento negro, uma coisa que a gente sempre bate é que, como em qualquer lugar, você vai achar pessoas que foram pouco para a escola, a gente vai achar pessoas LGBTQI e AP+. Nós vamos achar pessoas com deficiência, pessoas com transtornos, como já falei, com mentais. Como em qualquer lugar, a gente não é diferente. A gente é tratado diferente, mas nós precisamos, dentro do movimento, a gente sempre fala isso, que é preciso racializar. No nosso caso, a gente diz, e luta muito, dizendo que é preciso raci... Não, vou para cá, estou muito ali atrás. É preciso racializar, e muito. A gente fala, tem que racializar todas as questões. Por que a gente tem que racializar todas as questões? Porque a gente vive, como já disse, num país racista. o racismo estrutural, ele impera. Então, se a gente não racializar as coisas, por que tem tão poucas pessoas brancas aqui? Já falei isso umas quatro vezes. Por que tem tantas pessoas não pretas nas direções de banco, na gerência de banco, nas gerências de lojas? Por que tem tão poucas pessoas pretas ocupando espaços de poder nas assembleias, nas câmeras, nos ministérios, do governo federal? Por que tem tantas pessoas não pretas que estão em maioria? Sendo que a população negra é maior, não é que a gente queira ocupar o lugar de todo mundo. A gente tem pessoas incríveis, magníficas, inteligentes. O Brasil é um país de pessoas muito competentes. Mas a gente tem esse grupo de outras pessoas. Por que a gente não vê? Agora, no governo, a gente tem indígenas e nós ocupando cargo dentro do território indígenas. Mas por que tem tanta diferença? Se você não vê outras pessoas que sejam diferentes, você vai achar. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai se guiar por um caminho único. porque, já aqui, nas lojas, quando você vai, o gerente é branco. No banco, quando você vai, o gerente é branco. E o meu dinheiro é igual a todo mundo. Nas câmaras, aqui em Pozolegre, vocês têm vereadores negros. Em Pozolegre, nós temos 15 cadeiras. Na câmara, a gente não tem uma mulher. Em Pozolegre, não tem uma mulher na câmara municipal. E não tem nenhuma pessoa negra. por que eu não vejo pessoas diferentes? Aí dá a impressão assim, nossa, que país é isso que a gente vive? Como diz o caso do que país é isso? Então, a gente precisa prestar atenção, olhar mais para o lado e ser solidário. O Beto falou aqui na questão de ser antirracista. Ser antirracista é isso. Olhar para o lado e ver além do seu mundo. Assim como porque a gente tem muita tendência de olhar mais para frente e a gente quando não olha para o lado, você não vê como já se tem que tem pessoas com deficiência, que a calçada não é boa para aquela pessoa que tem deficiência caminhar, que a calçada não é especial que ela não vai. Muitas vezes ela não pode sair de casa, que ela não pode se locomover com a cadeira, ela não pode se locomover com a muleta ou ela tem um andar. Ela não pode ter tido uma doença ou enfim, ela não consegue se locomover na rua, ela não consegue acessar maneiras de ter um aparelho e aí eu estou falando para todo mundo, independente da cor de pé. Para ela ouve melhor ou então ela não consegue falar e eu não consigo entender. Ela fala, mas eu não entendo. Então assim, nós vivemos uma sociedade graças a Deus muito plural. E para quem está na saúde é muito importante de... É necessário, não é questão de importante. É necessário, é obrigação da gente. Eu já trabalhei na saúde e é claro, eu tenho esta visão, é claro, não é escuro, eu tenho esta visão de ser uma mulher preta, então eu... Acabo que eu olho mesmo. Eu chego nos lugares e eu olho, naturalmente eu conto quantas pessoas pretas e isso eu conto mesmo. Eu vou nos lugares e a primeira coisa que eu faço é isso. Porque eu preciso ver isso, eu estou dentro de um movimento negro. E se eu não prestar atenção nisso, como é que dentro do movimento a gente vai começar a criar faltas, começar a discutir, a trazer os irmãos e as irmãs para ouvir e dizer, ó gente, não está aqui no lugar, o que a gente precisa fazer? Porque não tem todas as pessoas dentro da cidade de Bozo Alegre que não estão dentro do coletivo e a gente vai atrás, a gente vai nos bairros, a gente vai conversar com as pessoas para alertar, né? Ó, você se sente representada? Já acha que eu gostaria de dizer? Então, assim, para poder começar a conversar, para poder falar, né? E as pessoas saberem. Então, o que é que isso? A gente não acaba, né? A gente precisa ir embora hoje. Eu já falei aqui, né? Calma, gente. Já falei, né? Dos profissionais da saúde, dessa atenção, né? Na saúde da população negra, até porque, o Fouberto falou numa questão ali. Quando é obrigação, hoje em dia, quando você vai preencher um documento da pessoa que te procura lá no balcão e de você perguntar para ela, não se arranhe de dizer para ela, qual é a sua cor? Você está vendo? Como é que a senhora, ou o senhor, sei lá, se autodeclara? Isso é importante para que o município saiba quantas pessoas negras foram ali por X ou por tais doenças. É assim que se cria políticas públicas. É sabendo quantas pessoas negras estavam aqui para falar da visão, ou porque ela tem um AVC, ou porque ela é uma mulher gestante, que está com hipertensão, que tem diabetes. porque nós temos umas doenças que são muito características nossas, da população negra. É importante saber para fazer esse relatório e encaminhar para a Secretaria de Saúde e exigir que o município faça algumas coisas, senão não se cria as políticas públicas. Por que a gente precisa ter uma atenção especial? Lá em Ponsolé, em que a gente foi fazer um trabalho, e aí eu fui perguntar para a Secretaria de Saúde se havia uma profissional que tratasse, que conversasse sobre saúde da população negra, para ela vir, para participar da nossa atividade. Em Ponsolé, é uma cidade, não sei se não é uma cidade grande, mas falando da região, é uma cidade de Porto Verde. Nós somos mais de 150 mil habitantes, sei lá, total, no ano do milênio. E na Secretaria de Saúde, olha, da Secretaria de Saúde Municipal de Ponsolé, estou falando da municipal. Na estadual existe algum trabalho, mas não existe profissionais específicos para tratar da saúde, nem saúde mental, saúde da população negra. E daí você vai falar da saúde e da saúde mental. E não existia uma profissional como não existe até hoje, que vai tratar, que vai ser específico para tratar, para fazer os encaminhamentos, para fazer os levantamentos, e indagações que trate da saúde da população negra. Não tem profissionais. É um passo que você vai ter. Mas, para isso, o setor público precisa de chamar essas pessoas, tipo, contrato, preferência com concurso, mas que traga essas pessoas para trabalhar, para lidar com aquele público. porque nós, tanto em Ponto Alegre como em Campo I, nós somos uma população bem considerável, uma população que contribui, que colabora, que ajuda no desenvolvimento, ajuda, que constrói junto a cidade. Como é que você não vai olhar de maneira diferente para essa população? Então, precisa-se prestar atenção nesses detalhes, porque não vai ser todo mundo, mas se a gente tiver mais saudade, tudo fica mais saudade. Para mim e para você também, que não é uma pessoa negra. Então, esse tipo de atenção, de olhar, na saúde coletiva, a gente sempre fala que você precisa também diferenciar. Porque não é todo mundo que vai te procurar lá na unidade de saúde ou no seu consultório, vai ser todo mundo igual? Não, claro que não. Tem gente que tem o encravado e tem gente que não tem. Então, das coisas mais básicas até a situação mais complexa, nós somos aí também, somos pessoas diferentes. Mas, enquanto a gente fala de racismo, dessa separação, dessa divisão que existe no nosso país, e aí aqui a gente, alguns vários exemplos, os meus irmãos aqui falaram, isso acontece todo dia, toda hora. Tem alguma pessoa negra aí fora que está sofrendo racismo ou que, de repente, está levando algum chico na cabeça. A gente ouve isso todo dia. Só para encerrar, esta semana, a gente sempre fala mesmo das questões nossas. Essa semana foi no Rio. Teve um Big Brother, um ex-BBB, que ele foi preso porque ele estava com arma lá no Rio de Janeiro, atirando para todo lado, dizendo, dizem que ele estava em sofrimento mental, não sei. E que aí, ele entrou num táxi e ele foi denunciado, chamaram a polícia porque ele estava no meio das pessoas com armas na mão. Aí, chamaram a polícia e chamaram o táxi, pegou o táxi e a polícia foi perseguindo o táxi e deu nem um tiro. Não que ele merecesse, não é isso. Mas só estou querendo fazer uma linha para vocês. Olha a história. Ele entrou o táxi, pegou o táxi e a polícia foi atrás dele. Aí, agora não me lembro se ele parou no hotel. mas ele foi são e só dentro do táxi. Deveria ser para todo mundo. Não que tivesse todo mundo andado com a arma na mão. Mas aí, a gente fica lembrando, se fosse um homem negro e ele tinha entrado nesse táxi, táxi estava bem, pelo menos 14 tílios ele teria levado. Entendeu? É horrível, mas a gente tem que falar. Né? É bem por aí. Claro, ele era um homem alto, loiro. E aí, chegou na delegacia no dia seguinte, ele pagou uma multa, saiu e agora foi internado numa casa de recuperação porque ele está com dependente químico. E como que a gente não vai falar que a gente tem um país desigual? Tá bom? Então, é isso. Vamos prestar atenção nesses cuidados que a gente precisa ter um com o outro, uma com a outra, sempre. e como eu disse o Amaury falou, não precisa ser com você, mas denuncie. Se você está perto, se você está próximo de uma situação de racismo, de desrespeito, denuncie. Tá bom? Eu sei que não é todo mundo que vai falar, já vem lá de novo o povo falando de racismo. Você pode não ser, mas tomara que seja, se for, denuncie. porque às vezes a pessoa está tão fragilizada que ela acaba indo embora e aí às vezes ela não denuncia. Então ela está precisando de socorro, vai lá e denuncia e tenta pegar na mão e falar, vem aqui, vem aqui que eu vou junto. Não preciso ser preta como você, mas eu vou te ajudar. Pelo menos a fazer isso. Eu trabalho com, falei que eu saí da prefeitura, aposentei, mas eu trabalho com mulheres que estão de violência. Lá numa instituição que a gente tem com os alérgicos. E como que a gente tem que pegar na mão da mulherada, porque não é fácil fazer denúncia. Não é fácil enfrentar todo o processo de uma denúncia numa situação de violência. E o racismo também não é diferente. Dói muito, como o Silberto tinha falado no início, dói muito. Às vezes marca para a vida toda. Cada um é de um jeito, cada pessoa é uma. Mas a gente ficar isento e quietinho com o sofrimento do outro não é bom. Não é bom para o tempo que ela vai voltar para a sua casa. De braille, nada. Até cachorro, gente, né, vir na rua sendo maltratado e a gente não gosta. E o ser humano? Dá para se olhar no olho, trocar umas ideias e aprender com ele. Tá bom? Obrigada, obrigada, pessoal da saúde. Obrigada, obrigada, obrigada. Aplausos. Aplausos. Aplausos.